Olá, a intenção desse vídeo é me demonstrar a instalação das hastes para o headset aeronáutico da Bus, do modelo A10 ou AX e vou mostrar algumas dicas de instalação das hastes que são fabricadas por nós, da Aeroins, quem tiver interesse pode seguir a gente no Instagram e chamar no direct caso tenha alguma dúvida a mais sobre instalação, fabricação ou qualquer tipo de desenvolvimento de protótipos e projetos aeronáuticos, ok? O Instagram eu vou deixar aqui no vídeo, é só acessar lá no Instagram e seguir a gente, beleza? Então vamos lá, vou demonstrar aqui a instalação somente de um lado, do lado direito, já foi feita a desmontagem aqui do fone, basta tirar todos os parafusos, literalmente, a dica maior é na instalação, a durabilidade da peça seja 100%, são hastes de altíssima qualidade e resistência de material muito resistente, resistente a temperatura, resistente a raios UV e muito mais. Vamos fazer a instalação da haste direita, antes disso eu quero demonstrar o seguinte, todo o fone tem essa chapinha, certo? Que é a chapinha que trava lá na haste, trava o eixo aqui dentro da haste, essa chapinha tem que tomar um cuidado, um certo cuidado com ela, porque é o seguinte, essa região aqui da trava, essa região aqui, ela pode vir com o tempo de uso do fone, ela pode empenar para aquela direção, então essa parte do meio, ela vai para lá, ela amassa, isso faz com que a trava fique fraca, ou seja, perca o encaixe aqui com o eixo. Como que a gente verifica se está bom ou não? A gente coloca aqui, antes de montar, a gente coloca a parte metálica aqui dentro, e aí para a lanterna dá para ver que ela tem uma protuberância lá, que vai travar o eixo. Pode acontecer de você colocar essa chapinha e você ver que ela não vai travar. Ah, mas então a haste está ruim? Não, a haste foi projetada para encaixe perfeito. Você vai ter que pegar a sua chapinha, segurar desses dois lados aqui, ou numa morsa, ou com um alicate, e com um alicate de bico no centro, você vai amassar ela para a região que ela vai travar, nesse sentido, no sentido para cima aí, ok? Você fazendo com que ela vá para cima, você está aumentando a área de atuação dela lá no eixo, ok? Vamos lá então para a montagem. Então, continuando aqui a montagem, eu coloquei a chapinha, né? Antes de colocar a chapinha, não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu já fiz a instalação do fio aqui, ok? Esse fio tem que passar antes dela, porque ela também trava o fio aqui, certo? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, repara que você tem que passar o fio antes, né? Aquela dica que eu dei lá da chapinha, ela está travando bem o eixo lá. Eu estou usando essa fita adesiva aqui para não permitir que o arco feche, então facilita muito aí. Então, como eu já coloquei o outro parafuso lá, vou estar colocando o do lado de cá. Ao você parafusar, você percebe que a haste fica bem encaixada. Se caso você ver que ela está saindo, pega a chapinha, tira, coloca mais a travinha para dentro, que permita que ela trave de forma melhor. Então, basicamente, a dificuldade maior da instalação da haste é isso, repara que ela está totalmente travada, está aqui acionando até o extensor e está fazendo um movimento, um movimento de 30 graus aqui para facilitar o encaixe com o ouvido. O cabo, o fio, normalmente, eu dou uns pingos aqui de cola, usando um super bonder mesmo, você pode usar esse aqui, desse tipo, você colocando só uns pinguinhos, só para fixar o cabo aqui dentro da canaleta. A haste original, nós temos aqui um exemplo, é uma haste bem frágil, ela é bem fina, repara que a que a gente fabrica, ela é praticamente maciça, ela tem umas protuberâncias aqui, para travar o cabo, só que isso acaba machucando o cabo e estragando, é um dos motivos de muita manutenção que a gente faz aqui também, a substituição de cabos. Então, só para ilustrar, eu vou colocar o cabo aqui na canaleta, e basicamente a parte final é muito simples, a parte final é fazer a inserção desse cabo aqui. Ah, vale ressaltar que é importante, é que você está com o extensor ao máximo aqui, para você ter o máximo de cabo disponível aqui, se caso ele for estendido no máximo, porque aqui fica travado praticamente. Vou até mais dar um apê, melhor aqui. Ok? Então, como fica muito travado aqui, aqui tem que ter cabo suficiente, porque aí quando você retornar aqui, ele recolhe o cabo. Show? Então, você abre o extensor ao máximo e usa o máximo de cabo que você conseguir pôr aqui, que aí aqui vai ficar tranquilo. Eu vou fazer aqui agora o travamento do cabo aqui. Pronto. Agora com o cabo encaixado, você pega o fone, a partir do alto-falante, o fone aqui, o fio para fora, insere aqui no pino, do outro lado você pode abrir perfeitamente que ele encaixa. E aí o arco retorna aqui para dentro. Esse arco aqui de cima eu vou recolher ele, porque ele não está. Eu não vou fazer a montagem dele agora. Vou só finalizar esse aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Aqui o cabo. Então, ó. Acho perfeitamente montado, travado. Vou fazer um movimento. E aí os parafusinhos que tem uma roelinha de trava, você aplica eles na lateral do equipamento. Não precisa apertar muito, pessoal, porque é só um parafuso de trava. Então, assim, não tem muita dificuldade. O segredo é aquele que eu comentei sobre a hachezinha de metal, né? A trava de metal tem que ser calibrada ali para não deixar a hache extravar. E aqui estamos com a nova hache instalada, pronto para o uso. Ok? Beleza? Qualquer dúvida, só chamar lá no Instagram, no direct. E estaremos à disposição. E aí